Abertura Não te dou carona Já sei me cuidar Os meus coleguinhas Que bom encontrar Que alegria Pra escola voltar Um pouco distante Nós vamos ficar Não vou dar beijinho Não, não, não E nem abraçar Eu vou me cuidar Cantar e contar Ler e escrever Somar, desenhar Dividir com você Voltar à escola Estudar pra valer Com muita saúde Pra gente crescer Eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender